Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no Mad Max, olha só, finalmente vamos pegar tinta aqui com o... Tchan, beleza? Tem um comboio passando na frente, vamos ficar bem de boa. E é o seguinte galera, a gente já tá no local aqui pra pegar tinta, mas antes disso eu queria mostrar uma coisa pra vocês, tá? Olha a quantidade de sucata que a gente tem galera, 2.604, é muita coisa, velho. E vocês estavam me chamando bastante atenção, né, pros carros aí, principalmente os carros de sucata que eu tava deixando pra trás. Peço desculpas por isso, mas eu até dei uma jogada em off aqui pra pegar alguns, beleza? Vamos lá então pegar tinta, demorou. Eita nóis, aqui vai ser treta hein galera. Eu tenho munição, é isso aí, vamos lá. Por enquanto tá tranquilo passar por aqui, mas o bicho vai pegar aqui pra frente, velho. Tem até uma faquinha aqui ó. Venha. Toma! Vai, vai, castiga! Boa garoto! Aí sim hein, comecei super bem galera. O importante é a gente começar não levando porrada, né? Depois a gente resolve tudo de boa. E eu cliquei pra defender hein, que loucura hein. Boa! Vamos lá Max, defende. Só entrar no modo furo aqui que o bicho pega velho. Aí, se lascaram hein. Você se lascou rapaz. Nossa, outro que se ferrou. Nossa! Caraca! Vou até pegar esse negócio aqui ó. Vamos descer a porrada neles gente. Descer a porrada. Vamos encher o cantil vai. Estamos com metade do cantil, a gente tá de boa aqui né. Max cara de sujo aí, de óleo. Boladão. Vamos pegar a arma de novo. E vamos lá. Opa! Ah não, você não. Você é muito chato cara. Aí, quem que vai vir? Toma! Nossa senhora! Nossa senhora! A coisa é perfeita gente. Cadê os caras fortes aqui velho? Vocês são muito fraquinhos pra mim. Ui! Olé! Olé! Nossa! Contra-ataque perfeito galera. Aí eu vejo vantagem velho. Adoro essas lutas aqui galera. Beleza, aqui não tem nenhuma arma pra eu pegar. Na verdade até tem uma faquinha aqui ó. Eu não sou muito fã de facas galera. Eu prefiro pegar aqueles porretão pra dar na cabeça deles. Eu acho mais insano. Aqui cortar a jugular deles. Vamos lá. Sucatinha. Habilidade vontade prevalecendo aí. Relíquia histórica, vamos ver. Temos aqui. Uma legenda. Querido, a rede elétrica já era. Estou enviando essa carta esperando que a merda do correio ainda funcione. Isso foi o que aconteceu bem em frente a nossa porta ontem à noite. Alguns jovens incendiaram um carro da polícia. Pessoas começaram a atirar e jogar pedras. Quero que você fique na cabana. Eu vou no domingo aí. Não é seguro aqui. Eita. Beleza, galera. Cada coisa histórica aqui que a gente nem se liga o que que é, né? Mas de boa. Cartucho de esp... Oh, olha o que eu achei aqui. Tem um distrito com a mão. Vamos lá, né? Um de quatro. Provavelmente eu já deixei algum pra trás desse daqui. Eu não explorei alguns locais ali embaixo. De boa. Ah, na verdade era aqui que eu queria subir, né? Não, acho que eu explorei tudo sim, velho. É, vamos ver. Vamos quebrar essa paradinha. Vamos descer essa ponte. Que esse acampamento tá louco, hein, galera. Tudo isso... Pra pegar uma simples tinta, né? Doreen Jobby. Que cor que será que é essa tinta, velho? Deve ser muito massa também pra gente pintar o carro. Mas eu tô gostando de ver as modificações, galera. Depois que a gente terminar essa missão. Vou dar um upgrade no carro aí. Vamos ver. Opa, mais uma faca. Eita! Como assim, velho? Você vem correndo assim, maluco? Castiga. Aí, já era. Não! Seu mala. Sem alça. Eu não vou castigar na faca, não. Não vou. Não vou desperdiçar minha faca com você. Você é inútil. Toma. Marraio desses caras que me agarram, gente. Que loucura, hein? Ó. Sucata. Água nem... Vai, vou tomar um pouquinho de água, galera. Vai que a gente precisa, né? Eu não sei quem que vai ser o nosso inimigo. Se ele vai ser muito forte ou não. Então, vamos prevenir. Aí, ainda sobrou um pouquinho de água, hein? Lida de essência. Eu vou vir pra cá antes. Tirolesa nem... Nem ferrando que eu vou descer agora, né? Munição. Mais sucata. Algo que dá pra abrir aqui com o pé de cabra. Vamos lá. Ah, sabia. Tá, mas e as outras duas? Será que tá lá em cima? Mais sucata aqui também, galera. Seis de nove. É, se não tiver mais nada, se aqui já for o carinha lá... Eu acho que eu deixei passar, hein? Ah, não é? Ah, já é que sim. Vixe. Nossa, o cara é bolado. Acho que agora ferrou, hein, galera? Ring job. Vou tentar pegar essa arma aqui. Pega, vacilo. Aí. Vamos lá. Nossa. Castigador com faca, vai. Uou, execução com faca. Na verdade, eu não executei ele, mas tá bom, né? Nossa, que olé é esse, hein, galera? Gostei dessa, hein? Gostei. Olha isso, velho. Cheguei a quebrar a parada, hein? Esse Max é o bichão mesmo, hein? Ó. Ah, mas é burro, bateu ali. Muito fácil essas batalhas, galera. Não vou mentir. Atordoei. Nossa. Deu duas seguidas agora. Ah, por favor, Michael. Vai. Olé. Opa. Para de vacilar, hein. Já era. Acaba com ele, Max. E a tinta é nossa, hein? Grande lâmina. Mataram o chefe da matilha. Mais um acampamento nosso. Já vai estar o pessoal trabalhando aí. Cor de carroceria desbloqueada. Vamos pegar o tesouro aqui. Beleza. Vamos desligar esse fogo aqui para a gente ir embora, né? Use a oficina para construir o demônio da velocidade. Que loucura, hein? Tá. Capitão da estrada. Uhum. Vamos lá, galera. Eu quero descer lá embaixo porque eu quero ver o carro antes. Tem uma tirolesa bem aqui embaixo, então... Deixa eu descer lá. Aí. Uou. O Jun tá muito louco ali, velho. Beleza. É nóis, hein. Vamos descer aqui. O que? Derrubar, velho? Você tá maluco? Eu ia precisar descer. Aí. Maravilha, galera. Vamos ver aqui as mudanças no carro. Mapa não. Oficina. Eu tenho que melhorar isso aqui. Não, isso aqui eu não preciso, não. Deixa eu ver. Vamos lá. Vamos lá. Pintura. Cadê a pintura? Escapamento eu preciso. A velocidade máxima é 80% maior do que com... Nossa. Uou. Gostei, velho. Gostei, hein. Beleza. O cara tá se deliciando ali, hein. O que que é isso, galera? Impulso. Tá, eu não preciso disso ainda. A pintura. Vamos ver. É essa pintura que a gente tem que colocar, ó. Cor metálica crua polida. Eita. Gostei, velho. Gostei, hein. Tá. Vamos lá. Cadê o demônio da velocidade, velho? O que mais que eu preciso? Não. É, tem que colocar esse, pelo menos, né. Ok. O que mais, galera? Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá aqui, ó. Pronto pra construir, galera. É só vir aqui que é mais fácil, né. Perfeito. Uou. Uou. Tem muita coisa nova e sobrou coisas ainda, galera. Deixa eu ver se... Eu não sei se eu posso colocar isso aqui, velho. Ah, vamos colocar mais um de impulso. Ok. Isso aqui é suspensão. O que que melhora? Hum. E a proteção inferior. É. Não achei legal, não, velho. Atração em 15%. Ah, atração geral. Ali é só no asfalto, né. É o que tá instalado. Ok. Motor. 80%. Caramba. Isso aqui fica legal, hein, velho. Mas o V8, velho. Meu Deus do céu, gente. E agora? Tá, o motor não vou mexer, não. Eu vou ver aqui do Max, galera. Oh, esse é bacana, hein. Olha só a mão dele, como ficou insana, velho. O que mais que temos aqui? Ah, de munição, galera. Perfeito, velho. Esse é muito bom. Eu comprei? Comprei. Esse de munição é perfeito, velho. Tinta de corrida? What? Que loucura, velho. Tá com a cara azul agora, hein. Ah, terceiro cano. Pá, isso aí não é tão importante assim, velho. Isso aqui das técnicas que é legal, né. Deixa eu ver isso aqui. Hum, legal. Vamos colocar tudo baratinho, né. O que mais que nós temos aqui? Contra-ataque, legal. Contra-ataque é bom. A gente sempre usa, né. E mais esse, galera. Execução no chão em fúria. Vai, 200 sucatas, vai embora. Perfeito, galera. Boa, galera. Primeira corrida. Olha esse carro que louco com esse capamento pra cima, velho. Que doideira, velho. Essa cor ficou bem massa também. Bom, a nossa corrida é aqui, galera. Eu vou pegar, então, uma viagem rápida pra cá. E a gente dá uma testada no carro a partir daqui, beleza? Tô bem empolgado pra ver como que vai ser isso. E vamos lá, gente. Força total, hein. Vamos dar o máximo aqui nessa corrida. Não sei se vai ser difícil ou se vai ser fácil. Mas, enfim, vocês já viram que as minhas skills com o carro, né, não são das melhores. Mas vamos tentar. A cor do carro tá maneira. Eu tenho quatro barras de nitro agora, galera. Venha. Olha que doideira é isso, velho. Caraca, olha o fogo que sai, gente. Que loucura, mano. O impulso é maior, né? Já tô seguindo a rota do comboio. Sempre faço isso, né? Toma. E pior que vai ser difícil derrubar esses caras aí. Isso vai ser ruim. Vamos lá, vamos lá. Eles não vão me alcançar, velho. Meu carro tá muito insano. Até a pintura dele tá legal, hein. Ó. Vamos dar o nitro aqui poderoso. Quero ver se alguém vai me alcançar mesmo, então. Ó, eu perdi até o controle. Falou aí, seus... Mala. Cortando o caminho aqui, galera. Adiantou muita coisa, né? Vou tentar usar o arpão pra furar o pneu dele. Eles já me largam, ó. Vai, rapaz. Atira aí. Esse carro aqui nem dá pra tirar, velho. Que loucura. Vamos. Eu me perco com esse nitro, velho. Tão louco que é. Não tô conseguindo atirar no arpão nele. Talvez tenha que aumentar o nível pra acertar esse tipo de carro. Sei lá. Putz, que cara chato, velho. Ah, não vou poder parar agora, não. Pra ajudar os malucos ali. Ó, gente. Isso aqui já é um teste pra corrida, né, galera? Um maluco seguindo nós aí que nem um louco. Pula é. Esse aí é o mula, hein? Esse é o mula. Ah, a roda dele é protegida. Vacilo. Ah, não, velho. Cansei dessa palhaçada. Toma aí, ó. Aí. Pior que nem dá pra destruir o tanque ainda. Falou. Ó o grifo ali, gente. Depois a gente vai lá trocar uma ideia com ele. Uou. Chegamos, galera. É isso aí. Cuida dele. Vencer a corrida da morte, demônio da velocidade. Caraca. Eu, Crow Dazzle, welcome you to the circle of light. To the circle of the brave, the skilled and the quick. You've come very far and with a great hunger. but are you one who seeks to win a name for himself or who wishes to bind to the heart of his machine? Or are you both? What are you saying? racing, son, is a many splendid thing. There are some who come to Crow Dazzle for the glory, to beat the baddest the wasteland can muster and have their names ring out in fireside tales of bravery for ages to come. others are on the path of the spirit. They seek the death run to bind their beings to their machines. What's your wish here? Batida em Barril ou Guerra de Opus? Vamos ver. Destrua um barril em cada checkpoint. Alcance a linha de chegada antes que os outros pilotos e antes que a bomba presa embaixo do seu veículo exploda. Guerra de Opus. Construa o seu próprio Magnum Opus e pilote-o para superar seus melhores tempos e os melhores tempos dos seus amigos. Bom, vamos fazer essa de batida em Barril, galera. Se bem que esse está legal também, mas vamos lá. É isso aí. Vamos nessa. Estou até um pouco ansioso para essa corrida, hein, galera. Eu acho que não vai ser nada fácil. Vamos lá, pessoal. Estou jogando no PC, né? Estou jogando no mouse e teclado. Se dificultar um pouco, eu ligo o controle aqui. Sem problema nenhum, tá? Opa. Aí, como que é isso aí, velho? Hã! O cara saiu lá de baixo agora. Eu posso atirar neles? É! O maluco. Calma, calma. Acho que eu posso atirar no Barril deles, hein, gente? E aí, rapaz. Agora você vai levar chumbasso aqui, ó. Ah, velho. Preciso acertar os barris ali. Tá, tem como... Eu não sei o que acontece se eu perder o checkpoint, galera. Enfim. Os maluco aí passaram na minha frente. Eu vou continuando, né? Sei lá. Aí. Barril atingido. Beleza. Os caras quebraram o barril na minha frente lá. Não sei se eu estou em primeiro agora. Meio perdidão. Opa, opa, opa. Calma. Perdi um pouco da noção aqui do espaço. Aí, beleza. Espero que seja pra cá, velho. Opa, fuck. Pra onde que ele está indo, galera? Era pra ir reto. Era pra eu ir reto, gente. Que loucura. Ah, está aqui a trilha vermelha, velho. E esse é o tal do mula, hein, gente. Caramba, errei o caminho. Agora é estreito aqui. Se eu estivesse em primeiro eu estava sossegado. Ó, agora eu tenho que plantar no barril na lasquinha ali, gente. Doideira. Vamos lá. Eu acho que eu tenho chances de ganhar ainda. Ou não. Ou não. Eu acho que agora não, hein. Vamos tentar. A gente vai ter que refazer provavelmente. Um minuto. Vamos lá. Aí, um eu alcancei pelo menos. Olha, que malandro, velho. Droga. O cara meio que acabou com a minha corrida aqui, velho. Na moral, hein. 44 segundos. Até um reloginho insano contando o tempo aqui, ó. Tenho que usar esse nitro muito, velho. Não vai dar tempo de recarregar todos ali os quatro. Vamos usando. Vamos usando. Boa. Vacaçou. Hum. Tentar novamente, galera. Vamos lá. Tá contando tempo. É aqui. E... Essa foi fácil. lendária. Isso porque eu errei, né. Tô aqui no grifa. Vamos continuar, então. Ah... Agora a gente se ferrou. Deixa... Vamos tentar destruir isso daí. Ah, ele é muito forte, velho. Nossa, meu carro tá sendo destruído já? Que doideira. Venha. Isso, vaza. Melhor, hein. Uma caveirona no capô. Que louco. Bom, pessoal. Vamos lá, então, recrutar a Tenderloin. Nem sei se é assim que se fala. Mas, enfim. A gente conheceu ela em alguns vídeos passados aí. Aquela dor gadona. E vamos lá. Depois eu vou dar uma mexida no carro. Não vou deixar ele assim, não. Parece que ele tá meio azul, né. Aí, podemos ir. Nossa, quase derrubei ele lá de cima. É pra cá, ó. Que estrada diferente essa. Basicamente, é o circuito inverso que eu fiz naquela corrida, né. Eu acho. Mas essa primeira corrida, pessoal, eu acho que só foi um teste, hein. Tipo, um teste, não um mini tutorial, né. Sei lá. Eu acho que a segunda aí vai ser mais porradeira, hein. Vamos lá. Vamos dar uma acelerada aqui. Esse Nitro ajuda muito, velho, na corrida. Principalmente de início. Se eu usar os quatro aqui, velho. Já empurra todo mundo. Fica de boa daí. Aí, estamos chegando. Aí, não tá enxergando mais nada ali. Ainda bem. Boa. Chegamos, galera. Uou, vila gasolina. Aí vou eu. Por aqui, né, vacilo. O que, né. O que, né. Você tem o dinheiro. Sim, um homem deus. Agora, eu... Vou dar uma garota um momento, para acelerar nós. Eu fui um homem por um dia. Missão concluída, galera Dívida da cabeça de fumo E aí? Ih, rapaz Eu tenho que voltar pra lá Achei que ela já ia me ajudar E a gente já ia entrar nessa corrida Pois é, né, galera Parece que não é tão simples assim Enfim, galera Vamos ver aqui Next up Gaston races And then begins the reign of the big chief I'm not sure I get the point of the fighter Oh, but you will You will My black fingers and bent form Leave me out I've not the skill for the kill Here be just you And tenderloin On the oval of death If the car takes damage I doubt you'll know what to do It won't matter, Saint You'll triumph Tchum, você tem que ir É, galera Tchum não vai estar nessa não Pra dar aquele apoio, hein Deixa eu ver uma coisa aqui Pra onde que eu tenho que ir agora Aqui, né Hum Tem que fazer essa missão, galera Que loucura Alcança o nível De lenda Beberrão da gasolina Bom, vamos lá Eu não sei se A gente precisa exatamente ir lá Mas vamos indo Novamente a gente tem que se aprimorar Pra continuar aí Com as missões da história, né E tudo isso aí Pra gente fazer essa corrida Foi bem fácil, né Que doideira Enfim, a vila gasolina é aqui perto Vamos lá Usando nitro aqui Vem mais rápido O grifa tá ali, velho Eu podia Será que ele tá aqui perto Deixa eu ver Ah, ele tá aqui, velho Bom, galera Eu vou lá trocar uma ideia Com ele antes Né Melhorar algumas coisas aí E a gente segue pra lá Beleza Isso aqui é muito importante, velho Facilita muito aí Principalmente as abordagens Em acampamentos Fica muito fácil Sem falar de outros recursos Como sucata E água Que facilita também Ih, rapaz Onde que ele se enfiou, velho? Nessa vila aqui, gente Que doideira Ah, como sempre, né Só nos becos aí I'm leaving for a while O sangue não está nas suas mãos Mas nas suas Talvez não seja o que você gostaria Mas os momentos de silêncio O que a luta te traz Uou Seis pontos, galera Deixa eu ver Metabolismo Tá Munição não dá Os que eu quero não dá Que loucura Tá, vamos colocar essência Esse aqui não dá Metabolismo Longevidade Intuição E é isso aí Tinha poucos pontos, né Nem sei se valeu a pena vir Enfim Refletimos aqui um pouco Sobre o que o cara falou E agora é hora de partir Vamos lá Carro tá aqui impecável Vila gasolina Aí vamos nós Vamos lá, galera Aqui o caminho vai ser longo Aqui Ou não Cara, esse local aqui é muito estranho É tudo abandonado Olha Parece uma cidade fantasma Que isso Não que os outros locais não sejam assim Mas esse daqui em especial É mais bizarrão Será que eu posso destruir isso, hein? Ainda não, né? Nossa, o que eu fiz, velho? Vamos lá Pisa fundo aqui nessa estrada Aqui o pneuzinho Acerta Será que eu peguei? Tinha um sniper ali Mas acertei o outro, velho Ha, que loucura Essa daqui é a parte vulcânica do mapa Eu já fiz algumas missões em off aqui também, pessoal De coletar Nem lembro o que era, velho Enfim Oh, esse cara conseguia derrubar, eu acho Agora aquelas torres ali Eu não consigo Os espantalhos reforçados, né? Por enquanto não dá Tem alguma coisa me olhando ali Ó, dois, velho Caraca Não consegui pegar também Mas eu já tô chegando Agora isso nem tem tanta importância Opa, opa, opa Aê Bom Estamos aqui na vila gasolina É difícil Hum Tá, vamos lá Vamos dar uma olhada aqui no Magnum Opus, galera Vou colocar tudo de melhor nele aqui, ó Bom Eu vou perder a aceleração aqui Então não é bom, né? E aqui Aumenta a defesa Mas também a aceleração cai no talo, né, gente? O motor eu teria que colocar Mas eu não tenho Sucatas ainda Hum Esse já tá legal Pneus Vamos ver Esse aqui seria bem melhor Mas tá bom Pneu tá bom, vai Suspensão Melhora bastante, hein, galera Ah, quer saber? Foi Não vou esperar o motor, não, velho Impulso Tá, não tem mais nada Eu vou tentar, galera Se a gente não conseguir Eu volto aqui no próximo vídeo Melhor o carro A gente tenta de novo Beleza? Será que é aqui? Provavelmente, né? Eita Galera, eu foquei o máximo em aceleração e velocidade no carro, né? Vocês viram Ele tá um carro bem frágil Por conta disso Gas-towners Waste-landers Lowly speques E big weeks alike Behold What treasure Is bestowed upon us From above Witness And tremble before The big chief Glaus A fresh And delicious Fixin For our Pipin' hot Mixin The teasing The pleasing The concubine Home E ainda assim, todos esses riqueiros ainda têm apenas um campeão, nosso campeão, Stagnar! Mas um campeão, um campeão, um campeão, e sua vida, pode ser feita. Mas hoje, vai haver um campeão, para seu benefício e seu próprio. Um campeão, um campeão, um campeão, um campeão, um campeão e um campeão, um campeão, um campeão, um campeão e um campeão. Um campeão, 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 um campeão. É hora de deixar as pessoas conhecer, e o sangue flui! Nossa, velho, esse cara é muito pilantra, maluco Vamos lá Ah, fala sério, o cara já começa me fechando Vamos lá, vamos lá, galera, partiu, hein Que isso Vai, 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 vamos lá, 6 minutos, é uma corrida bem longa, pelo que parece, né E bastante munição Boa, já era Será que eu tenho que ficar matando geral aqui, velho As armadilhas, velho Ui Boa Vou pegar aquele lá Esse é o nosso alvo Caraca, velho, olha o carro do maluco Ah, não Calma, não vou chegar do lado dele, não Ah, derrotar os tanques gigantes que a bomba exploda, galera Não é corrida no circuito, não Eu tava viajando Ah, vai ser fácil, velho Eu tava aqui todo nervoso, gente Eu vi que meu carro tá quase explodindo Hum Ah, continuar Bora Cadê o cara Ah, fala sério, ainda fui no fogo Vamos, mulher, não vai mirar com o arpão, não? Por que que ela não tá saindo... Ah, sim Demorou, hein Demorou, hein Nossa, velho Ele jogou mina num lugar muito estreito, gente Aê, só mais um tiro e ele morre Toma Uou Parece que a gente ganhou Não É a crack-up E a stink Go down, cidadãos Down, down, down And up high A new star In the sky Come Be in the golden light Of your victory Eita Como assim, cara Sério mesmo que você vai me atacar? Não Bom Ela é a tal da ninja, hein, galera Venha Calma aí, galera É que não é tão simples assim, hein Boa Beleza Venha Caraca, gente Ainda tô Boqui aberto Com Com essa luta aqui, hein Não esperava por isso Olha Ela é bem, gente Beleza Foi Corradão Vai Já era Conseguimos A victor Por alguém muito especial Não Não Assalam As 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 Mas As Gaze upon him, return to us from the afterlife. Fast in his glory, oh Gastel, he who has conquered death like his father before him. Immortal, an Olympian, a Godhead. Caraca. Pô, mais uma luta velho. Scrotos, de novo você cara. E a porradinha aqui é muito fraca, velho Pera aí Aí, já vai ajudar Caraca, velho Tem mais gente do que... Eu achei que era só eu, velho Eu e ele, como assim? Seus lixos, sai daqui Agora que vem a importância de... Opa, a parada de combate lá com essas armas Boa, garoto Em fúria é... Feroz, hein Em fúria vale a pena, galera Será que você empurra ele ali? Será que ele explode aquilo ali, gente? Será que ele explode? Vamos ver Ah, vai dar chute aí, rapaz Boa Beleza, galera Agora vai ter que ser, tipo... É bagunça isso aqui, né, gente? Você que é escroto? Ah, escroto, né, tá, desculpa Ui Isso aí é perigoso Isso aí é perigoso Toma Ah, cara, agora não é hora Tá Ah Ah, essa que é a investida dele Vamos lá, vamos lá Nossa senhora Vamos lá Eu peguei fogo também, né Beleza Ok, ok, ok Deixa ele, deixa ele Vamos lá, galera Se bem que eu tô com a fúria elevada Eu errei, velho Ui Toma Toma Toma, rapaz Vai matar os malucos ali, velho Vamos lá Vamos Eita, era chute Chute não vale, né Caraca, velho Esses caras aqui são muito chatos, velho Uou Aê Beleza Ah, não, cara Agora não Você vai morrer, seu desgraçado Toma Que isso, velho Toma, escroto Mais um aqui Ah, ele vai me atacar Cuidado, cuidado, cuidado Grande Que isso Nossa E aí, velho O que que eu faço agora? Preciso sair daqui E apanhando esses caras aqui ainda Fala sério Vamos, é pra cá, é pra cá E eu achei que ia detonar ele, galera Nunca quis ser tão fácil assim, né Eu ainda estou indo mais profundo E não vou voltar Beleza Beleza Modo fúria Eu preciso de você agora Olha isso, tô apanhando Isso é falta de treinamento Essa é falta de treinamento, hein Ae Agora ficou bonito Agora ficou muito bonito Nossa, que tapa esse, hein Esse foi louco, hein Vou comer aqui a comidinha de cachorro, gente Toma aí Cara, não vou nem perder muito meu tempo aqui pegando essas coisas, não, gente Munição, né, velho Eu não... Ah, munição aqui seria faca? É, eu tô sem arma mesmo, por algum motivo Sabia, velho Sabia, velho Mais um combate, velho E a vida dele voltou Como assim, velho Vê-me Vê o que você fez Toma aí Você pegou meu carro Com a sua letra Minha carro Minha carro Minha 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 opa Seja É meu Apeço Com visto Praker Nosso Deixe Por que que Você Nossa! Corre, 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 porque ele tá matando o Geraldo. Pô, velho, assim fica difícil, né, todo mundo aqui dentro de mim? Boa! Boa! Beleza! Será que já tem os caras olhando lá em cima, velho? Aê! Pega, pega, pega! Boa, garoto! Essa sequência foi épica, hein? Ok, você não pode... Uou! Ui! Tem mais três aí, vem! Quantos quiserem aqui, ó! Beleza! Nunca chegará, né, maluco? Não tem restos! Fale! Ó! Eles são muito fracos, gente! Beleza! Pega a paradinha aí, velho! Pega a paradinha aí, velho! Pega ele, Lorde Scrotis! Ah! Você não vai dar para mim, campeão. Não já. Você vai ficar bem. E quando você vai... Eu não tenho nada para você. Sim! Minha filha! Você vai me ajudar a fazer ela melhor. Quando eu vou você fixar. Sim! O que é? Você está tão forte agora. Oh, é você! O que é? 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 Não vai me dar por conta do que ele. O que é? Não vai me dar por conta do que ele? Um. Há alguém que você deveria encontrar. Quem? É alguém que você deveria encontrar. Não significa que você, cãe-cãe. Eles estão agora, dê-dê-dê. Todos nós estamos amigos aqui. Os amigos dele. Sim, mas ele não quer saber sobre isso, hein? Muito medo dos gatos. Eu não quero nenhum amigos. Um pouco tarde para isso. Um pouco tarde para isso. Você não tem o direito de curtir você. Só porque você perdeu nós. Você vai fazer isso novamente, irmão. E essa vez, você vai fazer isso certo. Você, loucura-se, rôde-warrior. Você vai levar esse concubinado para ser sua espécie de casal? Você vai levar sua espécie de casal. Você vai levar sua espécie de casal. Deve ser sua espécie de casalimais measuring permissão. Tchau, isso. Mais uma espécie de casalimais. Malhausia há espécie de casalimais. Mas a sua espécie de casalimais aqui é um uso melhor. Em ver sua espécie de casalimais aqui é uma espécie de casalimais. A própria irmã foi uma espécie de casalimais. Dorme bem, leech? Eu sou Scab. Eu sou um garoto de guerra. Agora, o sangue foi criado por grandeza. Ficou para morrer na batalha. Sim, mas você fez isso. Você errou. Você errou, Scrotus. E agora seu sangue se alimenta os jovens. Meu sangue! O sangue se alimenta os jovens e escorre o sangue! Pai, é meu pagamento! Vá, sai, sai! Sai, sai agora! Onde ela é? A mulher? Uma concubina? Ah, lá, lá na batalha. Você ganhou-lhe uma vida! Não sei por que ela me importe por um s***** como você. Continua trabalhando, leech! Leech, leech! Não sei! Caraca, galera. Missão da história concluída, inimigo imortal. Que missão foi essa, hein? Nossa! Tem uma galera aí. Enfim, galera. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixe um like e um favorito e a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso. Um grande abraço, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau!